Meu nome é Gisele Sene de Moraes, eu sou psicóloga e psicanalista. Venho estudando Silvia Blechmann há algum tempo, fiz o mestrado e agora continuo doutorado estudando esse tema, ambos na USP. A Silvia Blechmann foi uma psicanalista argentina que teve um trânsito internacional. Ela fez o doutorado dela com Laplanche na França, com quem, aliás, ela manteve proximidade por um bom tempo. Era uma ávida leitora, estudou grandes autores em psicanálise, Freud, Melanie Klein, Winnicott, Bion, Lacan, apenas para citar alguns dos grandes nomes. É frequentemente descrita como tendo sido uma mulher muito inteligente e generosa. é conhecida em alguns meios psicanalíticos no Brasil, em especial Porto Alegre, em alguns centros de formação em São Paulo, mas não é tão conhecida em outros meios psicanalíticos. O Instituto Nebulosa Marginal me convidou para compartilhar um pouco do pensamento dela e, para mim, ela é uma autora que deixou um legado e eu fico muito feliz de poder partilhar com o pessoal do Nebulosa Marginal uma parte desse legado.